Música Governança e resolução Rodit suspende a atividade de arte marcial no arte ritual durante fulano. Rodit suspende a atividade de arte marcial no arte ritual e assegura a ordem pública. E a resolução NEM determina a suspensão quando ensina a aprendizagem na prática arte marcial no arte ritual e a território nacional toma para o período fulano. Determinamos Rodit suspende a autorização quando funcionamento da atividade russicentro, clube na escola Ciranebê, a la prática arte marcial no período fulano. NEMOS determina a encerramento na fato de ROTROTU que a instalação Ciranebê Rodit halo ensino aprendizagem na prática arte marcial no período fulano. NEM. Além de NEM, encerramento imediato fatem ROTU no instalação NEMB detetado, halo rela ensino aprendizagem no prática arte marcial no período fulano. E a resolução NEMOS, governo for ordem BACRAM, atu halo fiscalização na fato de ROTROTU que a instalação na prática arte marcial no arte ritual e a território nacional durante o ano se anula, depois halo relatório para o governo no informe na Polícia Nacional do Timor-Leste. E a resolução NEMOS, governo for ordem BACRAM, atu halo fiscalização na fato de ROTROTU que a instalação na prática arte marcial no ritual e a território nacional durante o ano se anula, depois halo relatório para o governo no informe na Polícia Nacional Timor-Leste. Resolução NEMOS for ordem BACRAM, ministro interior o ministro defesa atu foto e medida necessária rodehal a identificação ba agente rússi força policial no militar na be envolvente e a organização ca prática arte marciais. Resolução NEMOS for ordem BACRAM, ministro interior no ministro defesa atu promove a ação sensibilização na fo formação ba agente policial no militar con a ba política tolerância zero rússi governo BACRAM e envolvimento e organização artes marcial Sira. For ordem mostro para funcionário agente de administração pública no pessoal contratado Sira Routo con a ba cumprimento integral código ética NEM anessan con a bem envolvimento e a prática ilícita NEMB relaciona artes marciais. Resolução refere a que vigora e aloro são recebidas no fulano novembro. Equipa Cobertura ZMN ZMN